E começa mais um sábado na Terra da Sobriedade, bem tranquilo, até que surgem Nicole, Emily e Marcelo. Piscina! 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 Mas eis que surge Luana pra por ordem. Hoje não tem piscina. Hoje é dia de leite, piscina pra outros leite. É necessário leite. Cada dia tem uma coisa. Sábado que vem vai ter piscina, hoje é leite. Piscina, 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 silêncio, se vocês não colaborarem, não tem como a gente fazer, tem várias coisas além da piscina, tem várias oficinas, tem totó, tem futebol, mas hoje não é dia de piscina, 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 piscina. Piscina, 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 piscina Futebol, 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 futebol. Gente, agora a gente vamos pro Tó. Futebol, 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 futebol. Tó, tó. Ah, não vem. Siga mesmo. Jogo. Tó. 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 Siga. Tó. É. Silêncio, agora é a hora da bimbioteca! Gente, agora a gente vai ter um momento de leitura, cada um pega um livro, tem mais um. Ô Pessoa, na cabeça desse bicho, tá? Vamos pensar em uma possibilidade de consertar. Então Luana leva as crianças para o espaço de leitura, para a biblioteca, para mostrar a importância da cultura, alfabetização e mostrar a que nível eles podem chegar obtendo educação e muita cultura. Gente, a hora do lanche, alguém vai querer ficar na biblioteca? Lanche! 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 Assim, chega a hora mais esperada pelas crianças, a hora do lanche! Gente, agora a hora do lanche, vamos fazer uma oração? Senhor, agradecemos! Aleluia! O alimento que teremos! Aleluia! Gente, tá todo mundo satisfeito? Agora vamos para a espiritualidade! Amém! 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 Amém E assim termina as atividades de mais um sábado na Terra da Sobriedade com as crianças, no aprendizado e conscientização. A gente vai ter um jogo, então ela está cansada. Nós temos um banco, foi desesperado que batiu o camarim. Tirou, jogou gente, tirou. Passou na cara dele, ela jogou assim. E agora mostra dentro de casa, não está bem aí. Espera aí. Pode gritar. Pode gritar. E levanta todo o mundo. Então bota. Então vamos lá, vamos lá. Jogando futebol, hein gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Então temos o futebol. Você vai chamar ele? Vamos lá, tem aqui junto com a amiga que não me aceita. Vamos lá. Ação! Pega a bola, Luana, pega a bola. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Viu uma Luana com cara de lindo. Vai, vai. Aí. Você está devendo um milho. Vamos lá, gente. Então fala, aí a Luana vai falar que vai levar vocês pro lanche Aí vocês vão deixar o livro na mesa e falar Lanche, lanche E aí vocês vão seguindo pra lá Junto com a Luana, tá bom? Então vamos lá, gente Cadê o meu outro cameraman? Cadê o cameraman? Cuidado aí, amor Vamos lá, gente Então concentração aí no set Você tá concentrado? Tá concentrado? Então vamos lá, gente Luz, câmera, ação Gente, eu ando lanche Alguém vai querer ficar na biblioteca? Lanche, 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 lanche Bota, bota, bota Ótimo, tem duas mãos pra isso Minhas duas mãos é pra pegar dois bolos Gente, tá bom? Gente, tá bom?